E aí vieram falar, aí veio essa questão da campanha da camisa. Falei, cara, ó, eu respeito todo mundo, porque eles falavam que era a questão da violência. Falei, cara, eu sou contra a violência, jamais eu vou apoiar alguém que bata num homossexual, jamais, jamais, tá tudo, estamos de acordo nisso. Mas o arco-íris pra mim representa outra coisa. Eu sou cristão e o arco-íris pra mim representa outra coisa. E por causa disso eu não quero usar essa camisa, porque essa camisa defende uma coisa onde eu não acredito. Porque a minha fé, a minha vida é guiada pela Bíblia, o que tá ali na Bíblia. Tem o Velho Testamento, tem o Novo Testamento, tem depois quando Jesus vem pra terra, tem a graça e tal, que acaba mudando um pouco as leis ali. E eu falei, em 2021 era um ano que eu tinha encontrado, eu tive um encontro com Jesus que eu nunca tive na minha vida. Então tava mudando o meu jeito, tava mudando o meu jeito de ser. E foi no momento que eu achei que eu tinha que me posicionar. Falei, cara, eu prefiro não jogar.